Música Policiamento reforçado, mas pouca movimentação do lado de fora da Assembleia Legislativa para a votação dos projetos que autorizam a privatização da CE, CRM e SulGas. Já nas galerias, servidores levantavam cartazes em protesto à venda das estatais. Não há previsão de encerramento da votação. Ao longo da tarde, deputados se revezaram na tribuna para discutir o primeiro texto a ser apreciado, que trata da CE. A base do governo apresentou um requerimento que derrubou a necessidade de debater emendas ao projeto. Se faz uma privatização num tempo mínimo de um ano, então tu leva um ano para vender o domínio das ações. Já seria um tempo a mais que terão a segurança e a certeza das suas atividades. Depois de feito a venda das ações, o governo dará segurança de seis meses a esses funcionários. As emendas derrubadas no texto relativo à CE ainda podem ser discutidas nos projetos da CRM e da SulGas. Entre elas está a que propõe dois anos de estabilidade para os servidores e a que obriga os compradores a herdarem as dívidas das estatais. A líder da bancada do PSOL, Luciana Genro, critica a apreciação dos textos sem as emendas. Nós sabemos que derrotar a privatização é difícil, o governo tem maioria, mas há um desconforto entre deputados da base em relação aos termos dessa privatização. Porque o projeto que o governo enviou é um cheque em branco que não estabelece qual vai ser a modelagem. Esse modelo é simplesmente empurrar com a barriga, desperdiçar o patrimônio público e não resolver os problemas estruturais do Estado. A Assembleia autorizou o fim da obrigatoriedade de plebiscito para a privatização das estatais no dia 7 de maio.